E aí meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal, tô fazendo a introdução desse vídeo depois pra dar uma explicada mais pra vocês sobre o nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo de hoje é um bastidor de show, né, como sempre, eu sei que vocês gostam, mas um bastidor de show diferente, porque nós começamos, eu comecei a gravar o vídeo na virada do ano, né, dia 31 de dezembro de 2023. São dois shows, dia 31, né, só que a gente fez o outro show depois de meia-noite, então já foi dia 1º de janeiro de 2024, né, então vai ser o último show de 2023 e o primeiro show de 2024, tá? Mas consequentemente é o último vídeo que eu vou estar gravando em 2023. Então se vocês gostam de bastidores de vídeo, que eu sei que vocês gostam, deixa aí o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que é que você achou, passamos aí a virada de ano, né, viajando, passamos a virada de ano exatamente dentro do carro, viajando, indo pra cidade do barro pra gente fazer esse segundo show da noite, né. E foi isso aí, essa foi a nossa virada de ano, então confiram aí o nosso bastidor de show. A gente chegou um pouquinho atrasado para o primeiro show, por isso que eu não filmei muita coisa, né, mas aí no segundo dia foi mais tranquilo. E é isso aí, gente, acompanha o vídeo pra vocês verem tudo, o que que rolou aí nessa virada de ano. Mostrei aí no espelho só um pouquinho aí do meu look, não consegui também mostrar pra vocês me arrumando, porque como eu falei, a gente tava na correria e aí acabamos que se atrasando um pouco, aí eu me arrumei um pouquinho na correria. Mas mostrei pra vocês, vou mostrar o look aqui nos próximos vídeos e o nosso bastidor. Uma pausa aqui pra mostrar o meu look. Eu tava bem linda com o cabelo, tô mostrando aqui no final do vídeo, tá, já cheguei em casa. Mostrar aqui o meu look pra vocês. Olha esse vestido como é lindo. Ele tem esse detalhe aqui na manga, ó. Que bonito esse vestido. Muito, muito legal. Consegui hoje, de última hora. E deu certo. Vamos colocar, montando as coisas. Olha ele aí, como sempre. Estamos em um evento particular aqui, montando as nossas coisas pra conversar. Vou ver se eu dou uma filmada pra vocês, tá? Mostro já o meu look pra vocês. Mas eu dou uma brancinha pra virada de ano. Então vou vir pra virada de clara, cara, meu Deus. A realidade de hoje é que estamos atrasados. Para começar o show. Eu sinto a falta de você e sinto só. E aí, será que você volta? Tudo em minha casa. É triste. É triste. Desmontando tudo ligeirinho, porque nós vamos partir pro bairro e já tá chovendo, e correria, mano. Aí a gente acabou aqui o nosso primeiro show da noite de hoje, dia 31. E tá começando a garoar já, começando a chover. E nós vamos partir agora pro bairro, que nós temos outro show lá, e eu acho que nós vamos pegar muita chuva no meio do caminho. E já são quase meia-noite, e aí nós vamos passar a virada do ano dentro do carro, viajando. Muito bom. Como vocês sabem, essas festas privadas, aí eu não filmo muito o pessoal, porque, né, é legal filmar muito o pessoal. Quando é mais festa pública, aí eu filmo mais o pessoal e tudo. Mas é isso aí, bora partir pro bairro. Adeus ano velho, feliz ano novo, feliz ano novo. Feliz ano novo, passando ano novo viajando dentro do carro. Feliz ano novo, feliz ano novo. Passando ano novo viajando no carro, não vimos queima de fogo, não vimos nada. A gente pegou chuva, e chegamos no barro agora. Estamos por aqui no barro procurando onde é que nós vamos tocar, qual é a casa. Feliz ano novo pra vocês, feliz ano novo. Quando chegar lá, quando chegar lá, eu volto aqui com vocês. Primeiro show de 2024, vamos aí. Já estamos aqui no São Paulo, acabando o início. Primeiro show de 2024. É, mas eu sou partidário. Acompanhei os bastidores da campanha. Aí, o que que acontece? Finalizamos 2023. O último show de 2023. E iniciamos o primeiro show de 2024. O que você tá achando aí, desse primeiro show de 2024? O que eu disse, eu que pago o pato é desses teus, viu? Pois é. Montando as coisas aí. É um monte de monta. Quando tem dois shows, é um eterno monte de monta. Bora. Já está cansado, já está cansada. Arriou. Chovendo. Não vale pra vocês verem, não. Tá chovendo. Só que aqui é bem cobertinho. Aí não pega chuva nas coisas aqui. Passando o som. Passando o som. Foi a noite de 50. Já, já a gente começa. Uh! Por favor, não me procure mais. Por favor, não me procure mais. Por favor, não me procure mais. Já tô sem esperar por você. Sei que vou me arrepender. Mas não volto atrás. Você é um beijo no meu like. Você é um beijo no meu like. Você é um beijo no longer. Você é um beijo no meu forno. Inscreva-se. Você é um beijo no meu também. O nosso amor foi marcado por barreiras E enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor O nosso amor foi marcado por barreiras É cinco horas já Finalizamos E o dia está amanhecendo Cinco horas Bora desmontar as coisas do país e se embora para casa E está chovendo ainda Chuvinha Chuvinha Primeiro show de 2014 concluído Com sucesso Ainda estendemos uma hora a mais 604 horas Deixou Foi bom hein A galera está cansada A galera Primeiro show de 2024 concluído Levar as coisinhas agora Menina desmontar tudo Eu acabar a festa gente Só o resto Como eu fico cantando em pé muito tempo Só o resto minhas pernas E ainda estou de salto Nem tirei Indo para casa com chuvinha Já são quase cinco e meia Foi puxado O primeiro show de 2024 A rádio disse que era o primeiro show de 2024 Onde daí vem Foi Indo para casa Já já nós chega Menino que chuva é essa em Aurora Chega está cinza o tempo A chuva que está forte Na cidade de Aurora Olha o palco da festa Da virada Rapaz O povo ainda está aqui Ave Maria Chuva que forte Acabamos de chegar em casa Com vocês E está chovendo Dá para escutar Pegamos chuva danada Demoramos um pouquinho Para chegar Mas chegamos Vou passar aqui Para finalizar o vídeo Com vocês Vai ser O último vídeo De 2023 E o primeiro vídeo De 2024 Vai ser o meu termo Mas é mais para o último vídeo De 2023 É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um bastidor de show Porque Esse mês Graças a Deus O que a gente fez Muito foi show Então Teve O que poderia ter É bastidor de show Então gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscreve aqui no canal Não esquece De deixar aí Os seus comentários Ou o que você está gostando Aqui no canal Para me trazer para vocês Do 2024 Mais uma vez Feliz ano novo Para cada um de vocês Tá Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau